Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para abrir um baú que apareceu na minha loja Que é este novo combo da Arena da Selva Finalmente ele apareceu pra mim Muita gente tava falando que ia aparecer com 100 mil de ouro Infelizmente não apareceu com 100 mil de ouro Mas mesmo assim vamos comprar esse baúzito super mágico galera Pagamento concluído galera, então vamos lá, vamos torcer moleque Vamos torcer pra sair aquele Mago Elétrico Que é a única carta que falta pra mim Então vamos lá, 4100 de ouro 1 príncipe 20 goblins com dardos 4 golems 482 apes 106 magos Agora é épica mano Vai vir lendária Meu Deus do céu, papai Papai, papai Escuta o que eu tô falando papai Mago Elétrico, vem com o nome Tá bom Não era exatamente o que eu queria Mas uma princesinha não é nada mal Porque utilizamos ela no nosso deck né galera Como vocês sabem aí, como vocês viram recentemente Esse meu deck que eu upei bastante cartas A única carta ainda que falta a gente upar Que a gente não upou naquele combo Foi justamente a princesa e o mineiro Que faltam duas cartas de cada Então vamos fazer algumas batalhazinhas aqui Vamos agregar valor a este vídeo Vamos, partiu Estamos aí com 3650 e poucos troféus Estamos quase chegando nos 4000 Quero ver se você acha que eu vou chegar nos 4000 Galera, comenta aí se você acha que eu vou chegar nos 4000 Beleza Defendei de boa galera Não tem problema não Tranquilo Beleza Aí a gente já sai com o gigante aqui Bola de fogo ali Vamos sair com os goblins aqui também Beleza E deu bom Beleza galera Deu bom Vamos dar um dano bom ali na torre dele Beleza Demos um bom dano na torre dele Se a gente destruir a valquíria GG mano Vai valquíria Destrua a valquíria Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui e aqui Vamos ver o que ele tem para defender ali Eu acho que a gente vai derrubar aquela torre galera Beleza Derrubamos aquela torre ali Show de bola Eu acho que o cara nem quis defender também Vamos lá Eu estou sentindo que ele tem bárbaro de elite Mano Ele tem bárbaro de elite Ele ainda não jogou Vamos jogar aqui Jogar aqui Putz Joguei a princesa do lado errado Putz Não era daquele lado lá não Putz Mas está bom Está tranquilo Está favorável Vamos ver aqui A gente vai dar um pouquinho de dano Se os bárbaros chegarem ali Meu Deus Ele deixou o bárbaro chegar É isso mesmo produção Ele deixou o bárbaro chegar Está bom então né amigo Você deixou ele chegar Quem sou eu para não deixar Eu preciso agora de uma carta Que eu não Caramba Que saco Eu não queria fazer isso Mas enfim Vamos ter que fazer isso mesmo Aqui Beleza Eu acho que a gente vai derrubar Hum Mardito Eu acho que dá até para forçar Umas três coroas ali Mas é melhor a gente ir na miúda Vamos forçar aqui então Aqui E aqui Vamos ver Beleza Show de bola Quero ver como é que ele vai defender Eu acho que a gente vai dar PT galera Eu acho que a gente vai dar PT nele lá Ele não vai ter muito como defender ali não Já era PT Bom jogo Já era PTzão Eu O cara deu uma olhinha Eu joguei dos dois lados ali Eu sabia que ele ia ter que defender Algum dos dois lados E infelizmente Para ele né Porque para mim foi muito bom Três coroasinhas Três mil seiscentos e oitenta e sete Tamo quase chegando no meu recorde Meu recorde é três mil setecentos e alguma coisa Que foi onde eu consegui chegar no máximo Antes de ter upado as minhas cartas E Eu não consegui subir mais mano Não conseguia subir por jeito nenhum Talvez Com certeza A gente consiga subir agora Com essas nossas cartas Vamos ver o que ele tem de bom aqui para nós Caralho O cara jogou lava round avançadaço Viado Tá que merda Vamos levar os bárbaros aqui ó E aqui Vamos ver o que ele vai fazer agora Ele vai tomar o dano dos meus bárbaros Ih vamos derrubar a torre dele filhão Nossa Vamos jogar até uma princesinha aqui ó Só para brincar com ele véi Só para brincar com ele Nossa amigão Bom jogo Bom jogo Jesus mano Que que é isso o cara Meu Jesus Os cara tão como véi Jesus Eu que agradeço né Reclamar não Tá ótimo Tá ótimo pai Vou jogar um aqui Só para a gente dar mais dano ali ó Vamos ver se a gente derruba Acho que ele vai derrubar hein Beleza Derrubamos mais uma torre Esse aqui a gente não ia derrubar Show de bola Muito bom véi Muito bom mesmo Vamos jogar aqui uma horda de servos Vamos jogar o gigante aqui Puta que merda Desgraça Servo Não vai lá não Não vai lá não Boa servo Isso aí mano Foi metade Fica a metade lá Nossa muito bom jogo mano Muito bom jogo GG Obrigado Que isso mano Nossa senhora velho O cara deu muito mole Por isso que eu não gosto de deck de lava round Deck de lava round pode até ser bom Porém se o cara jogar o lava round Você tem Muita chance de dar PT nele Ou derrubar alguma torre Porque ele gasta muito lixeira Às vezes ele fica sem nada para defender Foi o que aconteceu As duas vezes que ele jogou lava round Foi as duas vezes que ele perdeu a torre mano Então infelizmente Para ele né E eu acho que a gente chegou no nosso recorde de troféu Não 3.782 é meu recorde de troféu galera Então quero ver Comentem aí se vocês acham que eu vou chegar na Na arena Qual que é a última arena? Não tem última arena tá Enfim Se você acha que eu vou conseguir chegar nos 4 mil troféus Lá para conseguir nossos troféuzinhos lendários Deixa seu like Não esquece Se você é novo no canal se inscreve aí agora Tamo junto até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau Tchau